E aí, barão! Vi do Ikro jogando Dark Souls. Será se ele joga bem? Será se ele vai jogar bem? Gosto muito de Dark Souls 3. Zerei duas vezes em seguida. Zerei uma. Rejoguei na mesma hora e zerei de novo. Fala, rapaziada da DZAP. Estou aqui no jogo chamado Dark Souls 3. Sim, mano. A gameplay de hoje será de Dark Souls. O Ikro não tem cara de gostar de Souls-like. Mano, eu nunca joguei esse jogo, mas eu já joguei um Souls, né? Que é o Elden Ring. Eu estou jogando ele recentemente e foi por isso que eu pensei, tipo... Esse eu não joguei. Então, mano, eu devia jogar no Dark Souls aí pra ver como é que é, né? Testar minhas habilidades. Eu acho que dá certo, né? Ah, mas aí já é mais fácil, tá ligado? Tem muito disso. Tipo, você jogar um Souls-like de primeira sem ter jogado nenhuma... Nenhum outro Souls-like é completamente de você já ter jogado um Souls-like e jogar um outro, tá ligado? É, deve dar certo aí, né? Eu lembro quando eu fui jogar o 3. Eu fui jogar o 3. Já não era... Não era lá aquele desafio todo porque eu já tinha jogado o 2. Mas quando você já pega um negocinho, você consegue jogar o outro bem. Eu não acho que eu vou esquipar isso aqui porque eu não quero... Eu não quero saber a história agora, tá ligado? Ah, não! Aí, barão, você pode... Você pode ver essa cut se ligar aí, barão. 50 vezes que você não vai entender a história, barão. Com certeza eu vou jogar isso aqui. Ah, beleza. Ah, com certeza você vai entender a história. Pois, tá. Ah, beleza aí. Idade, jovem, classe, cavaleiro. Não, nem se quiser. Não quero mudar isso aqui, ok? Ele jogou Elden Ring, barão. Ele entendeu que eu concordei Elden Ring? Cavaleiro, mercenário, guerreiro, arauto, que diabo é isso? Assassino, feiticeiro, piromante, clérigo, despojado. E eu fosse... Aí eu pegava despojado e eu fosse... Bora ser cavaleiro, né? Que é o mais normal. Item de sepulcro. Eu nem sei, velho, se eu boto isso aqui ou não. Pega esse anel da vida aqui, que é o primeiro que tinha. Posto. É sempre que eu pego. Meu Deus do céu. Nobre de Astor, aluno da Academia de Dragão. Meu Deus, muito feio. Mano, outra coisa que aconteceu com os olhos desse aqui. Esse é horrível. Deixa ele assim, constituição mesmo. É, vou... Não, nem pra ver, né? Vou nem ver o boneco. Deixa aí mesmo. Tá, mano, eu vou deixar assim o boneco. Ah, insira o nome para finalizar. Quantas mortes até passar do Gundi. É o primeiro do tutorial, né? Ele nem é difícil, não, pô. Ah, é verdade o nome do boneco. Cabeça de... Cepula. Ele nem é difícil, não, barão. Cepula. Vamos lá, vai ser o bicho aí, o Cabeça de Cebola mesmo. E eu não vou olhar a história, mano. Porque eu só quero jogar o jogo. Quero ver se é muito, muito impossível. Eu acho que eu vou passar vergonha, né? Eita, caralho. Eita. Aí sai Dark Souls. Eita. Eu acho que é alguma coisa assim, mano. Tem alguma coisa com cinza, né? Tem. Mas é, não me xinguem. Eu nunca joguei esse Dark Souls aqui. Não tem nada a ver o que eu vou colocar o... Na verdade, nenhum. Eu nunca joguei nenhum Dark Souls. É a primeira vez na minha vida. Como é que eu bato? Eu gostei muito do Elden Ring, porque ele trouxe uma rapaziada nova pra jogar o Dark Souls, né? E virar a hater do Dark Souls 2. Beleza aqui. Eu defendo. Será que isso aqui é o parry? Tá. Mano, não precisamos de... E aí ele fala, cadê o botão de pular? Onde é que pula? Não tem mais nada. Onde é que pula? Porque no Elden Ring pula, né? Eu... Bizarro. Tô jogando no Elden Ring, mas eu não sou muito bom, tá ligado? Ah, é muito forte, garoto. Mata algum hit. O homem é bom. Mas, assim, tipo... Quer dizer, eu sou horrível no jogo. Eu acho que eu vou passar mal. Provavelmente vai ter algum boss aqui no começo. Ó, tô com mal vontade de jogar Dark Souls de novo. Esse jogo é desgraçado. Ai, meu Deus. Sai daqui, vagabundo. Nossa, ele para pra pegar, mano. No Elden Ring não tem isso não. Nos jogos de verdade... É isso, Lulinha. Ainda que ele mata com um hit. Ó, tem outro ponto pra cá, velho. Ai, meu Deus. Sai. Não, sai daí, doido. Ó, muito forte. Ele nem morreu ainda. Pera, aqui não pula, não, velho. Ele nem morreu ainda. O homem é muito bom. Eu aposto que não é pra cá, velho. Mas eu vou dar uma olhada. Agora eu vou dar uma olhada aqui. Ah, vou botar... Ele vai achar o bicho de cristal, né? Só pro mesmo canto. Ah lá, bata naquele bicho ali, cara. Eita, caralho. Bata ali, ó. Bata ali, ó. Eu vou pra ali? Será que... Bata ali, ó. Bata ali, ó. Morreu já. Aqui já morreu. Ora, se não vai. Vou desapegar e sair correndo. Vai, vai, mas, 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 mas. Ele vai correr, ele vai correr. Não consegue, pô. Consegue, pô. Mata o bicho. Sai do meio, sai do meio. Caralho, eu não consigo. Mano, eu não vou conseguir matar esse bicho nem a pau, aí. Ai, caralho. Mano, não tá alocando, não, velho. Aí. Eita. Ai, porra. Mano, eu tô estrando muito aqui, ele não. Ó lá, o cabelo é bom, o cabelo é bom. Tá jogando bem, pô. Tá jogando bem. Eu vou morrer, eu vou morrer. Tá jogando bem, pô. Mano, por que a câmera não segue, velho? Porque ele perde de bicho, né? Ele vai matar, ele vai matar. Não consegue matar, hein? Rapaz, eu tava botando fé, não. Mas agora, hein? Já foi metade do HP do bicho. Falou o cara que gastou todos os negócios de... Ai, ai, ai. Assim não, assim não, assim não. Sai fora, sai fora, sai fora. Ai, infeliz. Acaba tá vendo um vídeo, eu tô vivo. Morre logo, porra. Calma, porra. Deixa a ambição, deixa a ambição tomar conta, não. Ai, porra. Não, eu vou matar ele, foda-se. Rapaz, rapaz. Nunca duvidei. Eu até de primeira, meu... Nunca duvidei. Olha aí, barão. É runa que chama? Eu não sei, velho. Ó, tem outro negócio aqui, ó. O frasco de estrus das cinzas. Mano, eu não achava que eu ia matar ele, ó, velho. Eu também não acreditei, não. Mas assim, eu tô com nada de puro aqui, velho. Rapaz. Não tem nenhuma chama aí pra eu poder... ...recarar meus itens. Eu tenho preguiça de matar esses beijos. Normalmente eu evito esses malucos aí, tá ligado? Até a metade do jogo. Porque eu sei quando eu vou precisar dessa porra logo no início do jogo. Aí, depois, sai catando um por um. Sai correndo aqui. Ai, como já vai ter outro, né? Óbvio que vai ter outro. Vamos embora. Eu nem sei se é pra cá, velho. Não é pra cá. É, só deu a volta. Bosta, pra onde que é? É pra ali, é pra frente. Aqui, nice. É isso aqui? Acender a fogueira. Olha aí, rapaz. Ai, tacabudo. Tá dropando o frame, tá dropando o frame. Chegou no boss, chegou no boss. Atira, vai. Chegou no boss. Ó, tanca mesmo. Olha aí, quem... Eu nem acredito que o escudo, ele cumpre o propósito dele. Tu tá vendo aí? Bem mais boa. É diferenciado demais. Pô, não tem um boss ali já, velho. Ei, barão. Se o maluco aqui ficar dando o pé no boss, eu já sei que... Eu nem queria falar nada, né? Bora, vai. Eu tô com dois frascos de coisa. Pô, será que dá pra usar a espada, hein? Ué, barão. Vai, vou dar algo... Mano, vou dar um dele. O pior é que esse borra é bem fácil. Ai, meu Deus. Eu vejo direto. Eu já vi um monte de vida, rapaziada, dizendo... Meu Deus do céu, Arão. O Dark Souls 3, ele mostra... Pra pessoas que, tipo... Se eles não conseguirem enfrentar esse primeiro boss e passar... Eles não estão prontos pra virar na frente, não sei o quê. Não sei o quê mais lá. Dizendo que algum dia ele é um... Um boss muito foda, tá ligado? Tipo de difícil. Meu Deus do céu. O pior que nem é. Toma aí. Eu não vou nem tentar defender, mano. O cabal rolou ali, não tá escrito. Meu Deus do céu, cara. Toma, toma. Calma aí, boy. Mas você percebe que ele gasta os ataques tudinho que dá, né? Ficando sem... Sem estamina. Toma. Toma. Ai, meu... Pula desordenadamente. É comum pra caralho. Meu Deus. Calma, 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 calma. Bicho é bom, mano. Bicho é bom. É raro, eu já joguei, mas não zerei. Nossa, era até raro. Ai, caralho, o que que é isso? Segunda fase dele. Mano, esse bicho tem... Ai, porra. Ai, mano, agora eu não vou saber atacar esse merda. Ai, meu Deus do meio. Pula. Ai, sai, 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 sai do meio. Fude, 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 fude. Ai, mano, mano, eu tô muito nervoso. Tô querendo muito conseguir matar de primeira, mano. Nervoso por quê, mano? Não, não estou aí, caralho. Toma. Ó, a estamina dele, a estamina dele. Ai, sem estamina, né, Roma? Corre. Não, defende, filho da puta. Não. O Icluso com zero estamina. O cara sem atacar, do lado dele, rolando pra cacete. Ah, velho. Vou morrer. Não morre, não morre, não morre. Caralho, como é que esse maluco não morreu? Cara, fala dele. Isso, matei, menino. Cara, é bom, meu chapa. Toma, faça isso. Mano, tá vendo aí a habilidade do cara, né? Eu, provavelmente, muitos achariam que eu ia morrer de primeira. Eu achei. Eu ia morrer várias vezes esse boneco. Mas não, é, meu chapa. O cara é sábio. Não, mas assim, não é por favor. Eu também tô jogando no The Ring, eu tô, sei lá. Nem sei onde é que eu tô no jogo, mas... Ué, pô, tá no tutorial. Tá, sei lá, uns 30% do jogo. Ah, tá, no The Ring, ele tá dizendo, né? Tô 40%. Tá, acender a fogueira. Bora acender a fogueira. Vamos começar aqui, né? De buenas. Será que você vai tirar um x1 com... Ah, não, acho que... Não, você nem investiga logo nesse jogo. Não sei se já tá salvando. O samurais vim lá? Eu acho que eu só vou usar o escudo quando eu estiver andando assim de boa, né? Porque aí ele realmente tanca, tipo... Mano, eu tenho mania de pegar as coisas no triângulo. Eu acho que é pra lá. Eu sempre acho que é uma coisa. Vi algo aqui. Rapaz. Os bichos ali, cabrucos. Rapaz! É agora, mano. Olha, ele foi atrás. Ele foi atrás. Ai, doarão. Vamos ver se o cabo é bom, meio... Ai, meu Deus. Esse bicho parece ser forte. Sai fora, sai fora. Esse cabo parece ser forte de nada, mano. Maluco praticamente pelado com espadona. Que bagulho. Ai, aí, corri. Porra. Mano, sabe? Olha aí. Eu morri por um NPC. Era claro. Aí eu vou direto lá na entrada. Eu só quero avançar o máximo possível nessa gameplay aqui, tá? É, vai, vai-se embora. Ó, tem um maluco aqui, ó. Ei, mano. Maluco não, mano. Ou é a mulher? É a mulher, é óbvio. Inclusive, dentro. Faço. Valeu, mulher. Diga lá, minha fria. Boas-vindas à fogueira, Inaceso. Ah, eu sou Inaceso. Eu sou a guardiã do fogo. Cuido da chama. Pula, boy. Tu vai entender a história todinha, Ikro. Se tu ouvir ela falar, tu é doido. O Ikro é doido, mano. Ele quer entender a história. Só o ferreiro ali, ó. Ah, eu posso subir de nível com ela. Tá, então toque as trevas dentro de mim. Alimente das almas sem soberanos. Ah, nossa, é mó baratinho. Mano, eu vou aumentar. Óbvio. Tá. No começo é assim. A minha força, né? Eu acho que... Vai tomar muito spoiler com o diário, não é isso, mano. Não, pera, não tanto. Quantos pontos eu tenho? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu vou botar três pontos na força e três... Pera, não é o vigor. Onde é que é a vitalidade? Três na vitalidade. É isso, é isso. Tá, valeu. Ah, boa escolha. É eu, minha fogueira. Tamo junto. Então eu tenho que achar ela sempre pra poder upar, não é na... Achar ela sempre. Não é na fogueira, né? Pô, eu não vou ter dinheiro pra gastar com esse ferreiro aqui, mas deixa eu falar com ele. Bem, um novo personagem. Ele vai entender a história. Ele sem enxergado. Eu sou o André. Eu sirvo neste... O nome desse maluco é mó normal, né, boy? André. É claro. Eu nunca tinha prejado atenção nessa porra. Você busca os Lordes das Cinzas, beleza? Um jornal difícil, eu aposto. Os armamentos serão necessários, ok? Tá, bora. Refassar uma arma, amor de... Fala, o Ferreira André e foda-se. Fica equipamento... É, bora ver se eu consigo refassar. Pera aí, deixa eu dar uma olhada na minha. É o mesmo do Dark Souls 1? É? Exato. Ó, eu tenho uma espada longa, ela dá quanto de dano? 45 de dano? É, não, não vale a pena, não. E os... Ó, você vê, né, eu joguei o 2 e 3, cadê? Eu sabia, Lorde. Escudo aqui, eu peguei outro. É, então bora... Pera, qual o nome da minha? Espada longa. Eu não tenho... Ah, eu preciso de fragmento de Titânita. É um prazer conhecer você, ser das cinzas. Olha essa velha aí, vê se não é dentro dessa velha. Só apenas um humilde... Vé, safada, mano. Serva do santuário. Armas, armaduras, pendricalhos e feitiços. Ah, comprar item. Dispara dardos de almas. Mano, eu nunca usei, é... Feitiço, eu vou comprar. Oxi! Comprar? Nem sei se eu vou poder usar, tá ligado? Porque eu não sei se eu preciso... Eu vou testar. Como que eu equipo ele? Eu nunca usei, mano, é... Feitiço, tá ligado? Então eu nem sei como é que joga. Acaba nada. Do nada. Nem sei mesmo. Do nada, mano. Eu acho que não era pra ter comprado. Porque eu nem sou mago, véi. Eu sou um cavaleiro. Apoise, apoise. Mano, pior que é muito bom, véi. Jogar jogo assim. Eu tô gostando bastante. Depois eu quero realmente... Ele já se perdeu, ele não sabe o que é pra fazer, né? Joga isso aqui, sério. Eu lembro que eu fiz a mesma coisa. Depois de fazer o que eu queria, eu fiquei rodando a porra desse mapa aí. E eu fiquei... Mano, vai pra onde é essa porra? Eu tive que abrir a porra do YouTube pra saber que eu tenho que botar a desgraça da espada ali no meio. Sério, tá ligado? Tem que matar aquele bosta ali. Ele acha que tem que matar o maluco. Pega, vai. Pega, vai. Vai. Caraca, bosta mesmo. Nossa, que merda. Que vagabundo. Quais nada dando. Olha lá, vai matar. E ele bate bem pra ele. Ele não para, não. Não, não, não. E ele não para, não, barão. O bicho é bombista, é com raiva. Ele dá a porrada até a estamina acabar. Ai, morreu, né, seu bosta? Ah, muito bem. Tá certo mesmo. Mano, ganha a katana. Ah, não abre desse lado. Que massa, viu, mano? Eu vim até aqui, quase morri pro bicho. Pega a katana. Aí, ó. O chigatana. Ô, ele me deu um chigatana. Caralho, isso aqui tem no jogo. É a arma que eu uso até agora. Eu posso usar ela, velho? Eita, olha aí. Pode não, ela tem a melhor destreza. Se ele tivesse a melhor área de destreza, ele poderia começar com ela. Não, ela deve ser de destreza, né? Ah, era pra eu ter upado a destreza. Cara, agora... Agora lascou o Liss, que eu não sei onde é que é pra ir. Ah, mano. Mano, eu... Eu nem sei, velho. Era pra eu ter feito isso aqui. Eu não sabia que era pra eu fazer isso aqui, tá? Ele pensou no YouTube. Obrigado. Foi mal. Ele deve ter pesquisado. Rapaziada que se amarra no Dark Souls aí da vida. Nada a ver com nada. Eu vacilei, mas é porque eu não prestei atenção. Agora... É só... Ele tá pedindo desculpa por quê? Só se transportar, né? Vamos embora. Cá estamos nós. Rapaz. Avançando mais um pouco no jogo. Grande mulher de totes. Caralho, com meu cu. Não sei, velho. Pode que eu ver. Eu faço. Mais um bonfirezinho aqui. O PC do Icran chorando. Que graças a Deus. O doceano vai correr. Sai daqui, caralho. Ele vai morrer aí de novo. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Deixa eu passar, porra. Eu vou morrer o barão. Deixa eu matar. Mate não, o Robby não. Que legal. O Robby morre com a lapada dele. Ele não mata o bicho. Calma, mano. É isso aí. Dark Souls, né? Caralho. Eu quero morrer o pulmão. É Dark Souls aí, rapaziada. Aí, ó. Mano, eu só queria passar, velho. É muito chato matar esses NPC. E tu quer o quê, barão? E tu quer o quê? E quer o quê? Ai, filha da mãe. Nossa, o bicho. Ele vai morrer pra caixa, esse par que tem aí. E chamou os outros tuos. O mímico, velho. Ah, o bichinho não tá fazendo nada, né? Deixa ela aí, pô. Calma o meu da porra. Ai, caralho. E esse aí, tá? E esse aí, tá? E agora aí, cara? Eu não sei. Eu não sei, velho. Eu não sei onde é que... Ah, ele passou direto do mímico. Tem nada. Ele passou do mímico. Ou ele cortou na... Ou ele morreu e cortou na edição. Caralho, já veio, né? Ai, filha da mãe. Tome, tome. Aí, matei, matei. Filha da mãe. Mano, é muito bom, velho, o escudo. Óbvio. Ai, caralho, já vem gente ali. Oh, meu Deus do céu. O mímico que é depois do dragão. É? Sai fora, sai fora. Ah, é? É? É. Não sei lá, lembro, não. Desgraça, mano. A câmera ali atrás. Oxi, o bicho se curando. É. Opa, tchê. Tá achando ruim, barulho? O cara... Pia. O cara se curou umas três vezes aí. O caba se curou uma. Ele ficou com raiva. Ficou bravo. Porque o caba se curou uma. Vem mais rápido. O caba vê cada coisa. O vagabundo rei não presta. Olha aí. O cara se curou umas quatro vezes aí, mano. Acabou que se cura uma. Enfim. É só pegar esses itens aqui, né? Toma, toma, otário. Vacilou, bobeou, né? Ih, ele vai morrer pro cavaleiro aí na frente. Se pá. Ai, porra. É, é. Não vacilo. Opa. Porra. Vai morrer, vai morrer. Eita. Morreu. Ah, mano. Tá aqui sorra, né? Não. Olha isso, velho. Ih, ele tava bem perdinho de abrir aqui o negócio. Tá vendo, mano? Mano, eu morro pros bichos. Ah, não. Tô confundindo. Ai, vai pra ver. Ai, porra. O dragão. Isso. Morreu, morreu. Aqui já era. Mano, do céu. Aqui é. Aqui é. Já era, já. Eu tô tomando dano. Mano, que putaria é essa? Não para de pegar fundo, não é? O fogo vindo. Morreu. Pagabundo. Que jogo é esse? É o Dragon Ball Zero Spark lançou o novo. Ó. Ó, o bestado saiu. Oxi. Vacilou. Ó, eu vou avançar. Não vou nem precisar matar ele. Ah, meu ch... Ai, caralho. Que susto. Mano, esses bichos assustam pra caramba. Olha ele, mano. O mesmo cara lá atrás mesmo. Aqui é onde eu vim, mano? Ah, não, não, não. Ó, lá está o dragão desgraçado. Dei a volta nele, otário. É dentro do dragão? Tava só pro... Mano, esse dragão vai... Ai, caralho. Esse tá morto. Mano, eu tô é vendo que esse dragão vai... Tô virando o satanás aqui. Ai, caralho. É o dragão aí, ó. Ô, meu Deus. Aí, olha aí a joia. Não, vai, vai, vai. Só pega isso aqui. Só, só, só. Só ignorou. Aqui, aqui, aqui. Olha, vai chegar no bóis. O cabelo é bom mesmo. Esse cabelo fica no meio. O cabelo é... Ih, fudeu. Sei, velho. Aí, achei dos cavaleiros. Eu só tô indo, velho. Eu só tô indo. Ai, não. Será que eu consigo despistar ele, velho? Puxa, vai despistar. Ia ter um corredor. Ia ter um corredor. Só tem isso. Vem cá, vem. Vem cá, doido. Vem cá, rapidão. Vem. Ele vai dar um olé. Ele vai dar um olé, né? Eu odeio a lança desse jogo. Vacilou, otário. Vacilou. Cara, eu juro por Deus. Ele vai morrer aí, né, baralho? Sei pra onde eu tô indo. Não, Dark Souls é isso, velho. Ai, meu Deus. O cachorro. Ai, caralho. O cara juntou um bilhão de NPC atrás. Meu Deus. Não. Juntou o mob pra caralho. Caralho. O mob da idão dando pra porra. Tá. O cara só juntou um monte. Mano, mas é isso. Esse foi Dark Souls. Eu só queria jogar pela primeira vez aqui no canal. E deixar registrado. Espero que vocês tenham curtido a gameplay aí, né? Passando vergonha. Muito obrigado. E é isso. Tô passando vergonha não, mano. Valeu. Falou. Jogou bem pra caralho. Até que jogou bem, mano. Conheço uma rapaziada aí. Meu parceiro. Meu parceiro. E é a cebozeira, mano. Jogou bem, boy. Jogou bem. Jogou bem. Gostei. Gostei. Eu acho que eu, quando eu joguei a primeira vez, eu joguei pior. E eu vim do Dark Souls 2. E eu já vim do Dark Souls 2. O cara veio do Elder Ring. Jogou melhor que eu, barão. Pega. Queria uma série do Ikro. Ele deveria fazer mais. Aqui, os caras aqui. Ikro, faça uma série Dark Souls 3. E minha alma será sua. O Ikro falando que é ruim no Elder Ring. E que não tem experiência no Dark Souls. Mas ele vai lá e mata o lagartão de cristal. É muito bom. O Dejel botou. Estou orgulhoso de você. Olha esse safado aqui, rapaziada. Olha esse safado. O Ikro matou dois bosses de primeira. Que boi, irmã. O cara só matou um. Nossa, a cabeça está evoluída. Traga mais. Olha aí, rapaz. Olha. Olha aí, rapaz. O Dejel ir lá. Barancar a bolsa. E o Pai. E o Pai.